Mas cadê um negócio? Ah, não tô procurando. É o papai Noel que entrou! Será? Deixa eu ver um presente aqui. Ixi! É um presente! É, ó. Como que ele entrou? Eu não vi. É neve, né? Ih, lá em cima. Deixa eu pegar a fara pra escolher essa neve. Não vai escuregar. Vai. Vem aqui, deixa eu ver o que que é isso. Vem aqui, deixa eu ver. É pra mim. É pra você? É a virruada. Nossa, filho. É um tablet. Não? É sim, eu tô vendo. É um tablet, tipo. Não acredito! Calma, menina. Como que ele entrou e nós não vimos? Era a pista do lá tio Wilson. Olha, veio o sacerim. Como que nem ele entrou e nós não vimos, Davi? Deixa eu ver colher essas neves aqui. Vai. Calma, filho. Nossa. Isso é muito... Não acredito. Como que nós não vimos? Mas esse Papai Noel é muito do bonzinho. Um menininho tão mal criado desse. Como que ele traz um negócio aí ainda? Não, o que que você tá fazendo? Ali, Davi, dá pra sua mãe, Davi. Você sabe, bebê? Nossa. Calma. Quem falou pra ele que você queria um tablet? A minha mãe... A sua mãe falou? Olha, eu vou jogar. Nossa. Você viu? Ele deixou até a bota dele ali atrás, ó. Olha lá. Caída. Esqueceu, saiu correndo e esqueceu a bota. Não. E agora? É seu. Meu? Meu não. Nossa, tem amiguitador. Tem o carregador. É mesmo, né? Bonito. Bonito. Eu vou usar. Ai, dá pra tirar foto. Cibre, tchau. Não, dá pra tirar pra... Dá pra tirar se quiser a coisa.